E agora é definitivo. A justiça arquivou a queixa de João Dória contra Felipe Martins, assessor internacional da presidência. A segunda turma recursal do TJ do Distrito Federal negou o recurso do governador de São Paulo após derrota em primeira instância. O juiz Mário José de Assis Pegado pediu o arquivamento do caso. Dória pedia a condenação de Martins por calúnia, injúria e difamação. O assessor publicou mensagem em rede social com os seguintes dizeres. O corno é sempre o último a saber, já diz o ditado popular. Dória anunciou hoje que resolverá amanhã uma situação que já havia sido resolvida nos últimos dias, graças à boa relação do Brasil com a China, conforme anunciado pelo embaixador Yang Wanmin em carta ao ministro Pazuello. Luciana. Engraçado que chamaram o presidente de genocida, isso aí tudo bem, né? Segue o barco, os políticos não olham para isso, a justiça não olha para isso, o STF então nem olha para isso. Jornalistas então, aí é pedir para rir, né? Eu acho que a liberdade de expressão, ela tem que ter aí dentro das nossas leis no Brasil, ela tem que seguir o seu caminho e não ser distorcida da maneira como ela é distorcida no Brasil. E sinceramente, Vitor, eu acho que o Dória, ele enganou muita gente por muito tempo, né? Aí eu acho que aqui num pequeno parênteses pessoal, logo que ele foi eleito em 2018, ele, eu recebi um convite do governador de São Paulo para fazer, para ser secretária de esporte do estado de São Paulo. Encontrei com o governador, fiz ótimas reuniões ali com o governador, né? Teria carta branca para tocar essa secretaria, mas olha, Vitor, algum livramento aí entrou no meu caminho, eu não aceitei, até porque a política nunca esteve no meu radar. Não quero ser política, não vou ser política, nem candidato a síndica de prédio, muito menos a Senado, a Câmara Estadual ou Federal, e também, assim, a própria Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo não me interessou, né? Acho que a minha vontade é de estar exatamente aqui, né? Fazendo jornalismo, tentando informar, trazendo as notícias e o respeito ao telespectador. E eu acho que o Dória, ele enganou muita gente por muito tempo, né? Muito tempo. E agora é preciso que a gente comece a desenhar um Brasil sem esse personagem. O Dória não se mostrou um político preocupado com o Brasil. O Dória se mostrou, ao longo dos últimos três, quatro anos, um político preocupado com a sua ascensão política, com a sua manutenção política, né? Com os seus laços aí financeiros com outros países, alguns países que não têm um interesse político na nossa política aqui no Brasil, apenas interesses aí, alguns até, inclusive, eu diria, obscuros. E é hora da gente começar a desenhar o cenário, um cenário propositivo de crescimento para o Brasil sem esse personagem nele. Diga, Zé. Eu acho que a justiça tem um grande papel no Brasil. E quando eu falo de justiça, eu falo de toda a cadeia, né? O juiz que está ali na ponta e que é realmente quem faz a justiça do Brasil, aos tribunais superiores, ao Supremo Tribunal Federal, um papel importantíssimo de proteger o indivíduo, proteger as pessoas. E nós somos expostos a esse tipo de luta aí, a esse tipo de processo. Eu tenho um amigo querido que todas as vezes que ele fala algumas palavras e apelidos da investigação Lava Jato, aí imediatamente ele recebe uma visita de um oficial da justiça nervoso e agressivo na porta da sua casa. Quer dizer, eu acho que cabe ao juiz que trabalha na ponta e que é o respeitável, responsável pela justiça, barrar esse tipo de uso covarde da justiça como vingança pessoal.